E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo do canal. E pessoal, hoje eu vou estar falando aí quanto eu gastei para me montar o meu aquário de 200 litros, tá? Desde o aquário até os acessórios. Esse aí do vídeo é um aquário de 200 litros e eu vou frisar algumas informações muito importantes, tá? Esse aquário eu paguei 173 reais nele. Ele é feito de vidro de 6 milímetros e possui apenas uma trava central. Mas é muito importante você estar atento nessas informações que eu vou passar agora sobre o aquário. Por quê? Para você que não tem experiência ainda em montagem de aquário, não comprar os vidros e fabricar em casa, tá? Esse aquário ele foi comprado em uma fábrica que tem mais de 20 anos aí que fabrica aquário. Então as pessoas entendem e sabem montar um aquário de verdade, tá? Sem exagero, sem desperdiçar material. Então eu paguei barato nesse aquário. 173 reais, o vidro é de 6 milímetros e possui apenas uma trava central na parte de cima, onde a setinha está marcando aí. Eu questionei a loja se esse vidro não seria frágil, né? Para um aquário de 200 litros. A pergunta do lojista foi o seguinte. Você vai colocar peixe jumbo no seu aquário ou vai ser peixe pequeno? Porque se for peixe pequeno, não for jumbo, 6 milímetros é mais que o suficiente, tá? Agora se você for colocar peixe grande que vai ficar dando pancada no vidro, aí a gente recomenda o de 10 milímetros. Então é isso, tá pessoal? Não saia montando aquário com vidro de 6 milímetros, ainda mais colocando uma trava só central, tá? Foi loja que fabrica aquário há mais de 20 anos que fabricou esse aquário. Eu paguei nesse aquário 173 reais. A loja pessoal chama Aquapet aqui em São Bernardo do Campo, tá? Não é ela que fabrica o aquário, mas ela revende o aquário, tá? É uma loja excelente. Eu não ganho nada para falar da loja, mas a loja está de parabéns. E o atendimento é essencial assim, a maneira que eles tratam os clientes, sabe? Não é aqueles vendedor chato que fica que nem sombra atrás de você. Eles deixam você explorar a loja, deixam você à vontade. Se você tiver alguma dúvida, você pode chamar, que eles já atendem na maior educação e é bom atendimento mesmo, tá? Mais uma vez, não ganho nada para estar divulgando a loja, mas se foi bem tratado, não custa nada eu falar. Esse aquário eu comprei ele aproximadamente uns dois anos atrás, tá? Pode ter encarecido um pouquinho, mas acredito que deve ter nessa faixa de preço lá. Os aquários lá são baratos. Inclusive, todos os meus aquários eu comprei na Aquapet, tá? Termostato. Eu paguei 75 reais no termostato da Atma, tá? É um excelente termostato. Nunca me deu defeito também. As pessoas já tinham boas indicações dessa marca. É um termostato barato, bonito e assim, até hoje nunca me deu problema, então vale a pena comprar. Termostato de 200 watts, tá? Lembrando que esse aquário aqui, se não tiver dois anos, tá beirando dois anos aí, tá? Pessoal, alguns acessórios para o aquário eu comprei aí na internet, eu vou estar deixando o link, tá? Na descrição do vídeo. Então, exemplo, se eu deixar link aqui de termostato na descrição do vídeo, mas você pode procurar outras coisas, outros produtos também relacionados à aquário no mesmo link, tá? Não tem problema nenhum. Substrato de areia branca. Eu paguei 25 reais num saco de 10 quilos, tá? Também comprei na Aquapet, o substrato. O termostato eu comprei, se eu não me engano, foi na Shopee. Substrato fértil da Aquapedras. Eu paguei 70 reais em 10 quilos de substrato da Aquapedras, tá pessoal? Muito bom também para aquário que tem plantas low-tech, faz super bem, tá? É um substrato bonito e atende bem as plantas. Tem planta que não precisa? Tem planta que não precisa. Mas se você conseguir colocar um substrato fértil, mesmo que seja ali não tão, como que eu posso dizer, não tão caro, mas que vai aí dar um up nas plantas low-tech, vale a pena colocar. Eu paguei 70 reais em 10 quilos de substrato, tá? Dentro desse Aquapedras tem 20 quilos de substrato total, 10 quilos de areia e 10 quilos de substrato fértil. Que luminária eu uso? Eu mesmo fiz, eu vou deixar aí uma foto aparecendo de qual luminária que eu uso e qual lâmpada também que eu uso para completar a luminária caseira que eu fiz, tá? Vai super bem, as plantas se desenvolvem super bem, é muito bacana. Eu paguei 25 reais numa luminária de sobrepor LED, tá? 6.500K, lembrando que tem que ser luminária branco frio, tá? Branco quente é propício a dar mais algas. Então, sempre lâmpada branco frio, acima de 6.500K de cor. E uso também duas lâmpadas de LED grow, tá? Essa lâmpada, ela é de estufa e ela emite os raios solares, tá? Imita aí os raios solares e faz a planta desenvolver melhor. Seu aquário fica até mais bonito porque dá uma coloração destacada nos peixes, tá? Eu vou deixar também uma foto dela aí e link na descrição do vídeo. Quem tem a luminária caseira e quer dar o up aí na sua luminária, pessoal, é só comprar essa lâmpada, ela encaixa em soquete normal mesmo, 27, tá? Super simples de estalar e fica muito bonito. Mais pra frente vai aparecer o aquário que eu utilizo ela. Paguei R$18,00 em cada lâmpada, tá? LED grow. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Filtragem, também fiz a minha. Comprei uma bomba da Salobetter, tá? Mil litros horas e comprei uma bomba da Salobetter também de 350 litros horas. A de mil litros, eu paguei R$45,00 nela. E a de R$350,00, pouquíssima diferença aí. Paguei R$30,00 nela, também comprei na Shopee, tá? Vou deixar o link na descrição aí do vídeo, dessas duas bombas aí, que eu comprei na Shopee. Bomba barata de excelente qualidade, tá, pessoal? Quase dois anos de aquário, até hoje nunca precisei nem de trocar a Impaler dela, tá? Funcionando que é uma beleza. E sem contar que a marca te dá dois anos de garantia, então eles garantem que realmente é um produto de qualidade, tá? Então vale a pena. Bomba da Salobetter, são bombas baratas e, assim, de uma qualidade excelente. A filtragem eu mesmo montei com um baldinho aí de lixeira, tá? Fica atrás do aquário. Se eu te perguntar onde que tá aí meu filtro? Tá atrás do aquário, ninguém vê, o fundo é preto. Então, assim, ah, mas a estética fica feia. Cara, se você for um cara caprichoso, você monta uns filtros muito melhor do que você comprar pronto industrial. Se eu fosse colocar um filtro Hang-On aí, o filtro não ia proporcionar ali pra mim colocar a quantidade de mídia que eu queria colocar nesse aquário, pra me dar uma tranquilidade maior. Então, nada melhor que a gente colocar a cabeça pra pensar um pouquinho e colocar a mão na massa e fazer acontecer, tá? Tem vídeo também aí no canal ensinando como que eu fiz o meu filtro caseiro, tá? Ele, juntando aí as duas bombas, dá 1.300 litros horas, tá? Então agora vamos somar aqui, vamos ver quanto ficou aí o valor total do meu aquário montado, tá? Sem contar aí os ornamentos, que são pedras. Pedras são baratinhas, tá? Até mesmo você acha em rua aí, faz um tratamento nela pra tirar as bactérias, pode usar. Desde que você vê qual tipo de aquário que você tá montando, se for pH alcalino, vê se a rocha alcaliniza, vê se a rocha é de pH neutro. Tem várias formas de você saber se a rocha vai alcalinizar ou é de pH neutro, tá? Tem vídeo aí também pra ver. De como identificar se uma rocha vai alcalinizar ou ela vai manter o pH como está, tá? E agora a gente vai somar tudo aqui, vamos colocar o valor total de quanto eu gastei. É lembrando que esse aquário tá montado há quase dois anos ou se já não tiver dois anos, tá? Então os preços podem ter dado uma mudada, mas creio que fica nessa faixa de preço aí. E hoje em dia tem internet, então a gente pode pesquisar em várias lojas, em vários locais, tá? Inclusive nos links que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Pessoal, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, tá? Agradeço a todos aí que apoiam o canal. Se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho e perceba a notificação dos novos vídeos aí. Agradeço a todos e valeu!